Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar do peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar do peito e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar Pessoal, hoje eu queria tratar com vocês algo muito forte É uma interpretação e entendimento que Deus colocou no meu coração E ele vai dar uma mexida boa com você Porque o Deus que nós servimos é um Deus de propósito e ele tem propósitos para nós Primeiro, novamente falando que o nosso Deus é um Deus de propósitos Ele é um Deus de fins Ele é um Deus que tem propósitos para ele, é claro E nós fazemos parte disso E eu queria que você fosse abrindo a sua Bíblia Em Provérbios 16, versículo 4 Só para nós arrancarmos hoje aqui Provérbios 16, versículo 4 Amém? Diz assim na versão Depois deixa para mim também a King James arrumada para mim aí, Guilherme A versão King James do Provérbios 16, versículo 4 Então cada um de nós aqui Nós nascemos para um fim Porque Deus é um Deus de propósito Você vai entender Provérbios 16, versículo 4 fala assim O Senhor fez todas as coisas para seus próprios fins Tem uma tradução que ela fala Que o Senhor fez todas as coisas por um propósito Essa aí é a tradução que diz que eu li agora O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins Até o ímpio para o dia do mal Mas olha só a King James O Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido Então todos nós que estamos aqui Nenhum de vocês Ainda que alguém possa dizer assim Ah, mas eu pastorão nasci por causa de um acidente Do meu pai e da minha mãe Isso não existe Pela Bíblia Sagrada Você nunca poderá ser um acidente Nem eu, nem você Ninguém aqui Tudo que Deus criou Tudo Aí vem até dos animais A formiga Sei lá O cavalo O cachorro A árvore A gente mesmo Até o que foi criado em nós Os pelos do nariz A cera no ouvido Meu Deus do céu Tudo, tudo, tudo tem um fim Tudo tem um propósito E nenhum de vocês que está aqui hoje Nenhum de vocês está fora disso que eu estou falando aqui Todos nós aqui estamos dentro desse fim Né? Então Deus Ele tem um resultado Podemos dizer Desejado para tudo que Ele cria E aí tem um negócio forte Que eu vou falar a você agora Deus Ele só vai se satisfazer Quando essa missão Esse propósito Esse fim Ele for concretizado Deus Ele só vai se satisfazer Quando essa missão E esse propósito Ele for completado E for definido E eu queria comentar um negócio com você Eu não sei se você lembra Quando o Jonas Por exemplo Eu não vou pregar sobre ele Só vou comentar Você lembra quando o Jonas Por exemplo O Jonas Ele não queria fazer aquilo Que Deus definiu para ele Deus queria que ele fosse para Nínive Mas ele decidiu Sabendo do propósito divino Ele decidiu ir para Tarsis Você viu toda a manobra que Deus fez? Deus fez vir um grande vento Contra aquele navio Aquele navio estava para se quebrar Depois o pessoal acabou Quando o pessoal foi lançar sorte Para saber quem estava por detrás Daquela tempestade A sorte caiu sobre Jonas O pessoal foi Fez um inquérito Com o Jonas Se descobriu Que ele estava fora Da vontade divina Ou do propósito Ou do fim Que Deus tinha para ele E aí ele disse Ah, mas eu Para acabar com essa tempestade Tem que me jogar Essa tempestade Tem que me jogar Para fora do navio Jogar ele para fora do navio Você lembra o que aconteceu? Quem lembra o que aconteceu? Qualquer criança sabe Veio um grande peixe E engoliu ele Ele ficou três dias E três noites No vento do peixe E o peixe foi lá Depois jogou ele para fora Vomitou ele E ele foi para onde? Em mim Porque Deus não se satisfaz Até que Aquele propósito Aquele fim Traga a ele O resultado esperado Então eu vou ler de novo Esse versículo Para você entender bem Senhor criou Tudo que existe Com um propósito Já definido Ou vamos até dizer Com um propósito Original E a gente Como imagem semelhante De Deus A gente sabe também disso Como assim pastor A gente sabe disso? Pensa comigo Você é uma pessoa inteligente O cara que criou a televisão Ele não criou Para decidir O que a televisão ia ser Ele já criou A televisão Sabendo que a televisão ia ser O cara que criou O microfone Ele já criou Com um propósito definido Se você for parar E pensar Tudo que o ser humano Criou Aqui na terra Que inventou Ele não inventou Sabe Vamos dizer assim Num É Num desastre Não Ele já tinha o propósito Para aquilo Ele já tinha Algo definido Para aquilo E eu e você Nós somos a criação de Deus Então eu e você A gente já veio Sobre a face da terra Com propósito Novamente falando Sobre essa questão De propósito É muito interessante Porque se você For pegar por exemplo Gênesis Capítulo 1 Versículo 1 Vamos lá Vamos ver o propósito Original aqui Gênesis 1 Versículo 1 E diz assim Sobre essa questão De criar Sobre essa questão De É De Deus criar mesmo Como eu falei Olha só o que diz No princípio Criou Deus Os céus E a terra Então você vê Que Deus vai criando Todas as coisas E você vai ver Que Deus vai ficando satisfeito Porque se você Pegar o finalzinho Do versículo 9 Bem no finalzinho Quando Deus Ele vai criando Todas as coisas Primeiro ele separa A luz e as trevas Primeiro ele cria a luz O entendimento Depois de criar o entendimento Aí ele vai criando Todas as coisas Ele cria o dia A noite Ele cria depois Os astros E no finalzinho Do versículo 9 Diz assim E viu Deus Que era Bom Então ele se satisfez Aí depois Deus continua criando E ele diz assim No finalzinho do 12 E viu Deus Que era Bom Então você Não sei se você Está notando Deus ele vai criando As coisas E vai se satisfazendo Com aquilo Que ele vai criando Aí você vai Mais adiante Você vai encontrar O versículo 17 No finalzinho 17 E viu Deus Que era Bom Então ele vai fazendo E vai dizendo Que é bom A criação dele O propósito original Foi definido Deu o resultado Que ele queria E está tudo feito Finalzinho Do versículo 21 E viu Deus Que era Bom Então Deus Então Deus está Se agradando De tudo Olha só o que diz Agora No finalzinho Do versículo 24 25 Desculpa E viu Deus Que era Bom Aí Deus fala No 26 Você já conhece E disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança E domine sobre os peixes Do mar E sobre as aves Do céu Sobre o gado Que se move Sobre a terra Todo o répto Que se move Sobre a terra E criou Deus O homem A sua imagem A imagem de Deus O criou macho e fêmea O criou Então esse aqui O propósito Que Deus criou Definido Nós fomos criados Para dominar Então você vê Que Deus criou o homem E lá no finalzinho Do capítulo 2 Finalzinho do capítulo 2 Pessoal Do capítulo 2 O versículo 3 Porque nele descansou Da sua obra Que Deus criara E fizer Então Deus Quando ele criou o ser humano Ele diz assim Agora eu vou descansar Deus estava totalmente satisfeito Só que no capítulo 2 Mesmo No versículo 18 Diz assim A Bíblia se agrada Não é bom Que o homem esteja só E aí o que ele faz E faliei uma juntora Para que esteja diante dele Não entendi pastor Tudo que Deus vai criando É bom E ele vai deixando ali Como está Só que quando ele vê O homem sozinho Ele diz Não é bom E quando Deus vê Que ele diz Não é bom Ele já trata De fazer uma coisa Para ficar bom E aí ele cria a mulher Porque tudo Deus diz Que era bom 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 Agora ele vê o homem Sozinho E diz Não é bom Então vou criar agora Uma ajudadora Uma juntora Só que aí Isso aqui você está lendo Junto comigo aqui O propósito Fala em voz alta comigo Original Isso Isso aqui Eu e você A gente foi criado Para isso Aí eu tenho uma coisa Para falar para você Que eu analisei Ontem à noite E eu fiquei até um pouco Assustado com isso Eu comecei a ler Tudo esse negócio Um Deus de propósito Eu comecei a pensar Nisso tudo Você vê se Se aqui pessoal Em Gênesis Tem igreja Tem igreja? Tem igreja? Não Tem alguém pregando? Não Tem profecia? Oração? Tem adoração? Tipo louvor Com instrumento musical? Tem ou não tem? Não Não tem E você vê que Deus Vê que é bom Pastor O que o senhor vai falar? Calma O que o senhor vai falar? Não, não Pensa bem comigo Aqui não tem absolutamente Nada de igreja Você vê uma coisa Então interessante agora Não se assuste E deixa eu explicar Deixa como é que o pessoal diz Deixa eu molhar o bico O que nós estamos fazendo hoje aqui Atenção Não se assuste Que eu vou falar agora Pelo amor de Deus Isso aqui que nós estamos fazendo hoje Não é bom A gente está aqui hoje Escutando a pregação E a gente está aqui hoje Nessa igreja O senhor está louco Pastor O senhor está falando Calma que eu vou explicar Isso aqui que a gente está passando hoje Por que isso aqui não é bom? Porque não foi assim no início No início não era assim Isso aqui chamado igreja Pregação Sabe? Alguém incentivando você A vir para a igreja A fazer um propósito E tudo mais Isso aqui pessoal Diga em voz alta comigo É só Um momento De recuperação Irmão Olha para mim irmão Igreja é só Para recuperar o propósito Depois da queda Não vai existir igreja para sempre Não vai mais ter pregação Não vai mais ter ninguém dizendo Vamos para a igreja E nem dizendo Vamos evangelizar Não vai mais ter ninguém Dando recado para você Porque Deus fala Porque Deus diz E vamos orar Contra o diabo Isso aqui irmão Isso aí só veio aparecer Depois da queda Depois que o ser humano Caiu A gente se afastou de Deus E a gente perdeu O propósito original Então novamente Falando para você Isso aqui hoje É útil Mas não é bom Para Deus Bom para Deus É que você Venha ter um contato Direto com Ele Bom para Deus É que eu e você Nós venhamos entender Que a vontade de Deus Inicial Era essa aqui Eu te pergunto Me responda Por favor Tem alguém animando Adão para falar com Deus Tem alguém animando Adão Dizendo Adão Você não pode se afastar Adão Você está aí Atrás dessa árvore Deus está ali Querendo falar contigo Adão Você está tão carnal Adão Adão Tem isso na Bíblia? Não tem isso na Bíblia Não tem ninguém Animando Incentivando Ajudando Adão A se encontrar com Deus Você vai ver Que isso vai acontecer Como eu disse Depois da queda Depois que o ser humano Peca Depois que o ser humano Se deixa levar pelo diabo Aí vai aparecer Todo esse negócio Mas vai ter um dia Como você vê em 1 Coríntios 13 versículo 8 Vamos ler isso aqui Agora que é forte Quem está conseguindo entender O que eu estou falando Então tudo que Deus Queria era bom Tudo que Deus Queria era bom Quando não era bom Deus fazia algo Para ficar bom Só que depois da queda Deus está fazendo isso Eu até coloquei Eu coloquei Diga assim A igreja aqui na terra É apenas um programa Você sabe que eu estou aqui Olha para mim Eu estou aqui Você está aqui Isso aqui não é bom Isso aqui é apenas um programa De recuperação De redenção Para um dia Nós voltarmos A ter um contato direto Com Deus Você não precisa Mais ninguém Ficar te dando recado Você não precisa Mais ninguém Ficar te incentivando Oh Temos que ir lá adorar Ou você tem que ficar santo Ou você arrepende Desse pecado Ou você tem que largar isso Igreja é um plano Um programa É só de recuperação Porque a Bíblia diz aqui Olha só que forte O versículo 8 e 9 Quando eu li isso aqui ontem Eu disse Caramba Olha só o que diz O amor nunca falha Deus ele é Então Deus nunca falha Então aquilo que ele criou Quem lembra agora há pouco Que eu falei do Jonas Lembra do Jonas? Ele deixou o Jonas Desobedecer? Não Ele fez de tudo Para o Jonas Ir para o lugar Que tinha que ser feito Você viu Quando Deus viu Que o homem Não era bom Ficar sozinho Deus foi lá E criou uma mulher Você vai ver Que o amor nunca falha Deus nunca falha E agora é forte Mas Atenção Havendo profecias O que diz aí? Você nunca mais Vai escutar o pastor Michael pregando Serão aniquiladas As profecias E eu vou dizer mais E havendo línguas Lá, 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 lá Havendo línguas Cessarão Ninguém vai falar em línguas E vai chegar um dia Que não vai mais ter profecia E havendo ciência Desaparecerá Isso tudo aqui é um programa É um programa de recuperação Para nós voltarmos ao propósito Principal Original Inicial Inicial E quando eu estava lendo a Bíblia Eu disse Meu Deus O versículo 9 é mais assustador ainda Diz que a profecia No versículo 8 vai acabar Diz que as línguas vão cessar A ciência vai ser dissipada Tudo vai acabar E no versículo 9 fala assim agora Porque em parte Conhecemos E em parte profetizamos Então tudo que eu estou falando aqui Em parte a gente conhece Em parte profetiza Um pouco eu falo por conhecimento Um pouco eu estou falando aqui Direto pelo Espírito Mas ele fala no versículo 10 Se segura na cadeira Como diz um amigo meu Você está preparado? Olha o 10 Mas quando vier aquele que é Qual que é o perfeito? Quem que é o perfeito? Jesus Eu vou te falar daqui a pouco dele E quando vier aquele que é perfeito Então O que é em parte será Aniquilado Vai ficar somente o propósito original Repito de novo Igreja A gente está aqui junto Escutando a pregação Escutando a mensagem Isso tudo vai acabar Porque isso aqui não é bom Isso aqui é apenas um programa Isso aqui é apenas um programa De reabilitação Ou um programa de recuperação Apostou? Então eu não vou mais vir para a igreja Não, não é isso Aí que você está louco na cabeça Aí que você se perverteu mesmo Aí que tem que vir Não sei se você está entendendo Eu preciso passar por esse Por esse programa Para voltar ao propósito Inicial O propósito inicial Onde tudo era bom E você sabe que eu vou assustar vocês agora mais ainda E tem gente que não vai conseguir se habilitar para esse programa Aliás, por esse propósito inicial Não vai conseguir voltar Por isso que vai existir o céu E o inferno Quando você começa a meditar isso aqui Você diz Caramba Existe tudo isso aqui que a gente está passando Porque Deus é um Deus de propósitos Deus é um Deus de fins E de inícios E no início não era desse jeito E aí você começa a se assustar Quando você começa a meditar Porque você lembra Jesus Eu quero que você encontre na Bíblia Sagrada Alguém profetizando para Jesus Alguém animando a Jesus Jesus O senhor está meio desanimado aí hoje Vamos para a igreja Você encontra isso na Bíblia Sagrada? Você encontrou alguém Você encontrou alguém dizendo assim Jesus, deixa eu fazer uma oração para o senhor O senhor está tão baqueado hoje Tem na Bíblia isso? Jesus, fazer uma oração por ti Eu vi que você está reclamando de dor nas costas Tem isso? Não! Por que não tem isso na Bíblia Sagrada? Porque Jesus Ele veio mostrar Aquilo que Deus quer de cada um de nós Se você for ler a Bíblia Sagrada em João 10, 30 Você vai entender Abre lá João capítulo 10, verso 30 Porque você viu agora em Coríntios Que aquele quando vier aquele que é perfeito Quando vier aquele que é verdadeiro Ele vai aniquilar aquilo que é em parte E só vai ficar o que é perfeito Só vai ficar aquilo que é original O que Jesus disse aqui? Fala para mim aí, vai Bem fácil de ler, vai Eu e o pai Somos um Não preciso ninguém Para me dar a palavra Não preciso de profeta Não preciso de pastor Não preciso de igreja Não preciso de nada Eu não preciso disso Porque eu vim mostrar para vocês Que eu sou o propósito Original Eu sou original Eu sou original Eu não preciso de ninguém Orar para mim Eu não preciso de ninguém Ficar expulsando o demônio de mim Eu não me afastei Eu não estou afastado do pai Então você vê Diga em voz alta comigo Esse é o desejo de Deus Esse é o desejo de Deus O desejo de Deus Jesus a mais amar adiante Então você vê Por que Jesus nunca recebeu oração? Por que Jesus nunca recebeu? Vamos lá Uma profecia De alguém Claro Existem as profecias sobre Jesus Ok? O profeta Isaías profetizou Mas ele mesmo nunca recebeu uma profecia Eis que te digo Te fortaleço Homem de Deus Varão Não tem isso na Bíblia Isso não existe Pastor, por que a gente precisa? Para mostrar a nossa incapacidade De chegar a Deus O nosso afastamento Depois da queda O nosso afastamento é tão grande Que a gente precisa de tudo isso Esse é um programa para a gente E se você for ver em João capítulo 17 Você vai ver Jesus orando agora No versículo 20 E o 21 por nós Quem quer receber a oração Diz Jesus aqui Olha a oração do mestre Ele diz assim E não rogo Somente por estes Jesus estava falando dos 12 Que estavam com ele Dos 70 Aqueles discípulos estavam com ele Ele diz Não rogo somente por estes Mas também por aqueles Que pela sua palavra Hão de crer em mim Ele está falando de quem aqui? Se não é dos 12 e dos 70 De quem que é? É de nós É de mim e de você Ele está fazendo uma oração Por aqueles que um dia Iriam acreditar em Jesus Pela palavra E ele fala assim agora Se segura hein Para que todos 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 Sejam Um Como tu Como tu Ó pai És Em mim E eu Em ti Que também eles Sejam um Em nós Para que o mundo Creia que tu me enviaste Diga aleluia Meu irmão O propósito Original de Deus É esse Que você venha Ficar parecido com Jesus Que eu venha Ficar mais Parecido possível Com o original E o original É esse Jesus não recebia Profecia Jesus não recebia Oração de cura Jesus não recebia Nada disso Porque ele estava Ligado com o pai Depois da queda Como eu disse O ser humano se afastou Foi um para cá Foi para lá O pessoal se extraviou Se você for ver Na Bíblia Sagrada Isso aqui Você começa a se assustar Porque em Romanos No capítulo 8 Quem está gostando É o que estou falando Amém Romanos capítulo 8 O versículo 28 Amém Então por que nós estamos aqui hoje Porque é bom Ou porque é um programa É um programa de recuperação É um programa de É Redenção De Restituição Porque Deus viu Que isso aqui não é bom Não é bom Você vê essa pandemia Você vê as pessoas morrendo Você vê as pessoas mal Você vê ruim Não é Isso aqui não é bom Não é bom Você acha que Deus está dizendo assim Isso aqui é bom Não, não é bom não Não é bom Então nós estamos passando Por esse processo todo aqui Sobre a face da terra E ele está selecionando Irmão Você e eu A gente está em processo de seleção Irmão A gente está em processo de seleção Para voltar Para voltar Aquilo que era para ser Romanos capítulo 8 Versículo 28 Pastor Eu conheço aqui Não O jeito que eu vou pregar Você não conhece Versículo 28 diz Sabemos Que todas as coisas Inclusive a igreja Pastor Profecia Pregação Mensagem Evangelização Tudo Sabemos que todas as coisas Contribuem juntamente Para o bem daqueles Que amam a Deus E agora Lê o final do versículo Para aqueles Que são chamados Por seu Decreto Fala comigo Voz alta Fim Propósito Isso Tudo 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 Que está acontecendo comigo Com você Louvado seja o nome do Senhor Vai fazer bem para nós Porque nós somos chamados Por um decreto Nós somos chamados Por um fim Nós somos chamados Por um propósito Põe a linguagem King James Para mim na tela Esse versículo O 28 Olha só Estamos certos De que Deus age Em todas as coisas Afim Olha só que ele tem um fim Diga Deus tem um fim É Deus tem um fim Tem um propósito Afim De beneficiar Todos Os que o amam E que foram Chamados Conforme Lê para mim Seu plano Seu plano Seu projeto Seu fim Seu decreto E o 29 É mais forte ainda Olha só o 29 agora Dá um aleluia aí E olha que eu nem cheguei a falar Do propósito de Deus Para cada um de nós Eu estou falando só do propósito de Deus Eu já vou entrar no propósito Para mim Para você Diz assim no 29 agora Porque os que dantes conheceu Agora fala aí Também os Não Você lê muito rápido Essa palavra Lê devagar comigo Pré Destinou Vamos de novo Mais uma vez De novo O que é Pré Destinou Nós temos um destino Antes do que a gente está vivendo Existe um Pré Destino E os que dantes Conheceu O que significa Se conheceu Já vou te mostrar o que Deus me conheceu A mim E conheceu você antes Como assim conheceu antes Já vou te mostrar Os que dantes conheceu Também os Pré Destinou Para serem Conforme A imagem De quem De seu filho Lembra Jesus precisava de oração Profecia Nada disso Nada disso Não precisava de ninguém Jesus Eu vejo que você está aí Meio desviado Jesus Tem que ser não Ou dá uma ligadinha Para Jesus Manda um whatsapp Para ele Que faz tempo Que eu não vejo ele aqui Na igreja Tem esse negócio Não tem esse negócio Tem isso na Bíblia Mas eu e você Nós fomos Pré Destinados Olha só Para serem conformes A imagem De seu filho Afim Afim Fala de novo Afim aí Afim Com um fim Com um propósito Afim De que ele Seja O primogênito Entre muitos Deus Quer que todo mundo Fique parecido Com Jesus Deus Quer que todo mundo Fique parecido Com ele Que todo mundo Seja um Só com o pai Como ele era Tem até um versículo Acho que é Primeiro de João Capítulo 2 Versículo 27 Isso aqui eu vejo Que é forte Olha só Esse versículo Quem está gostando De Galiluia Pastor Eu estou longe ainda Disso aí Eu tenho que passar Mais um tempo Nesse programa Aqui Tenho que passar Mais um tempo Nesse programa Chamado Igreja Porque pastor Eu sou um cara Totalmente distante Disso que o senhor Está falando Pastor Se o senhor Não mandar aquela Mensagenzinha Do Whatsapp Para mim Eu nem venho Pastor Pastor Falando com o senhor Para mim Orar É um parto É mais fácil Ficar olhando O Whatsapp O Facebook O Instagram Agora esse negócio De orar De ter comunhão Com Deus Isso é difícil Difícil Apelido Então esse programa Aqui Pastor Ele tem que ser Mais intenso Porque eu não estou Conseguindo E pastor Pelo que o senhor Está falando Esse sistema De seleção Eu estou caindo Fora por enquanto Por enquanto Eu estou caindo Fora do original Porque eu não sou Parecido com o original Olha só o que diz E a unção Que em vós Que vós recebeste O poder A capacidade Que eu e você Nós recebemos Dele De Deus Fica em vós E olha que forte E não tem Desnecessidade De que alguém Vos ensine Mas a unção Mas como a sua unção Vos ensina Todas as coisas E ela é verdadeira E não é mentira Como ela vos ensinou Assim nele Permanecer Isso aqui que vai acontecer Um dia Ninguém mais vai te ensinar Não vai ter mais profecia Não vai ter mais pastor Não vai mais ter pregação Não vai ter mais ninguém Mandando WhatsApp A unção Que você vai receber Daquele que é perfeito Vai ficar em você E você vai viver A eternidade Como era para ter vivido Adão e Eva Desde o início Nós vamos viver Junto com Deus Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre E essa unção Vai permanecer na gente Os mandamentos As palavras de Deus Elas vão estar Dentro do nosso coração E tem gente Que está começando A ficar preparada Já assim Tem gente que está Começando a se aproximar Cada vez mais disso Não precisa pedir Para orar Não precisa pedir Para ler Bíblia Não precisa ficar ali Sabe no pé Não precisa disso Tem gente que está Ficando parecido com Jesus Quando vê uma pessoa Endemoniada Ora Quando vê uma pessoa Doente Não aceita doença Porque não tem doença Está no jardim do Éden Não tem doença Não tem crise Não tem miséria E o propósito original Que Deus disse Isso é bom E isso é bom E aquilo é bom E isso é bom E aquilo é bom Não tem irmão Repito Não tem miséria Não tem fracasso Não tem demônio Por isso Quem se revolta Quem se revolta Contra a doença Claro Porque isso não é do céu Isso não é do céu Por que você chora Quando uma pessoa morre Por que você chora Ai pastor Por que Sei lá Eu choro Por que Porque você não é preparado Para a morte O nosso propósito original Não é para morrer É para ficar vivo É para sempre Irmão Por isso que a gente chora A gente não foi feito Para morrer A gente não foi feito Para ficar doente A gente não foi criado Com esse propósito A gente não foi criado Para ficar mendigando A gente não foi criado Para ficar brigando Por isso que tem tanta separação Que isso não é de Deus Diga aleluia Quem está conseguindo entender O recado Então quando você vê Todos nós que estamos aqui Diga assim Fomos criados Já projetados Finalizados Abra em Isaías 46.10 Dá uma aleluia Espero que essa mensagem Possa estar ajudando Muitas pessoas que estão aqui dentro Quem está gostando desse programa Então é bom que a gente esteja aqui Não Não é bom Bom é que isso aqui não precisasse O bom seria Que não precisasse pastor Não precisasse pregador Porque pastor e pregador Só mostra uma coisa A minha incapacidade De estar em contato direto com Deus Eu preciso que um carteiro Venha me entregar o recado Então eu não tenho essa capacidade ainda Não é a vontade de Deus A vontade de Deus Ou você acha que alguém Vinha entregar um recado para o Adão Adão Deus mandou te dizer Está isso na Bíblia ou não? Quem vinha falar direto com o Adão? Não, não escutei Na viração do dia Quem vinha falar com o Adão? Deus Isaías 46.10 Diz assim a escritura sagrada Não, põe o 9 Desculpa Põe o 9 Lembrai-vos das coisas passadas Desde a antiguidade Aí eu coloco até Gênesis no meio Desde a antiguidade Que eu sou Deus E não há outro Deus Não há outro semelhante a mim Então Esse Deus que nós servimos O Deus da Bíblia sagrada O único Deus Porque outros não são Deus Eles são Deuses com letra minúscula Que não são Deus Ele diz só eu que sou Deus Ele fala o seguinte 10 Que anuncio Vamos lá O fim Desde o Princípio E desde a antiguidade As coisas que ainda não sucederão E que digo O meu conselho será firme E agora isso aqui é pesado, hein? E farei toda a minha Vontade Eu não vou desistir Eu vou fazer toda a minha vontade Eu só vou me satisfazer Quando o meu propósito Original se completar Porque eu anuncio As coisas Como ele disse no final Eu anuncio O fim Desde o Princípio Desde o início Então eu coloquei no meu estudo Aqui eu coloquei assim, ó Tudo que nasce Olha pro telemão e diz assim, ó Já nasce finalizado Então tudo que nasce Já nasce Finalizado com um propósito Com um fim Aí você começa a pensar Lembra de Moisés Quando Deus falou com Moisés Moisés É, você vai tirar O povo de Israel do Egito O que Moisés Ele disse pra Deus? Que eu sou pesado De boca Falou ou não falou? Porque olha só Deus Tava falando pro Moisés A finalidade dele aqui na terra A finalidade que o Moisés nasceu Moisés nasceu com essa finalidade Moisés nasceu com a finalidade De libertar o povo Lá do Egito Só que quando Deus fala com Moisés O Moisés Ele Deus tá falando pra ele Diga assim Do fim Tá falando do fim dele ou não tá? Mas ele não entende Porque ele é cargo Porque ele tem a boca pesada E ele não consegue entender isso Porque Deus tá falando uma coisa Que já é a finalidade dele Mas ele não consegue compreender Porque ele tá vivendo o princípio Só que o Moisés já teve Ele veio com esse potencial O Moisés ele veio com essa capacidade Eu tava lembrando por exemplo o Gideão Quem lembra do Gideão? O Gideão Deus fala pra ele Que ele libertar também o povo O Gideão E o que Gideão disse? Eu sou o menor e o mais pobre Por que ele diz isso? Porque ele não tá entendendo A finalidade que ele foi criado O propósito O potencial que Deus colocou dentro dele Se você for ver O Jeremias Quando Deus fala pro Jeremias Abre em Jeremias capítulo 1 versículo 5 1, 5 Vai lá Olha só o que diz Antes que eu te formasse No ventre Bom, o que que eu era? Olha pra mim irmão O que que você e eu Nós éramos Antes de sermos formados no ventre? Não, nada não A gente era alguma coisa A gente já era um propósito Na cabeça de Deus Deus já tava pensando Onde ele tinha que encaixar Antes de você nascer Você já era uma ideia Porque ele diz assim ó Antes que eu te formasse no ventre Eu te conheci Deus já conhece você Há muito tempo Olha bem pra minha cara Que você nunca mais esqueceu A minha cara aqui ó Deus conhece você Há muito mais tempo Do que teu pai e tua mamãe Teu papai e tua mamãe Eles pegaram você no colo Quando você nasceu E você Com aquela carinha bonitinha Uns que nasceram com cara de joelho Uns nasceram bonitinho A minha sobrinha nasceu Agora esses dias Ela não nasceu com cara de joelho Coisa mais lindinha Coisa bonitinha Claro que é carequinha Tô neném Tô neném nascareca Tem uns que nasce cabeluto Mas voltando a falar Quando teu papai e mamãe te pegaram no colo Deus já conhecia você A Bíblia é Deus Que Deus já conhecia você Olha só Antes que eu te formasse no ventre Eu te conheci E olha só E antes que saísse da madre De tua mãe Te santifiquei as nações Então te dei por profeta O que significa isso? O Jeremias Ele nasceu para escolher O que ele vai ser Ou para descobrir Para aquilo que ele foi feito Número um ou número dois? Dois 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 Eu não nasci para decidir O que eu vou ser Eu nasci para descobrir O porquê que Deus me criou Com aquele propósito E todos nós estamos aqui Nós temos um propósito De Deus na nossa vida já Só que a gente não entende O Moisés disse Eu sou gago O Gideão disse Eu sou pobre e o menor E o que o Jeremias fala? Versículo 6 E ele disse Ah Senhor Jeová Eu não sei falar Porque eu sou Uma criança Você vê que a gente se assusta Eu e você A gente se assusta Com as grandezas de Deus Porque Deus colocou um potencial Dentro de cada um de nós Que está aqui Então você não nasceu Para decidir o que vai ser Todos nós que estamos aqui Nós já nascemos projetados Para ser alguma coisa Pastor Caramba Como é que eu vou saber Esse negócio? Volta a fita No versículo 4 Olha o 4 Volta a fita E assim veio a mim A palavra do Senhor Você não vai procurar A palavra vai te encontrar A palavra de Deus Vai ir até você Deus ele vai falar com você E olha para mim aqui todo mundo Quando a palavra de Deus Vier até você Vai ativar esse potencial Dentro de ti Você não sabe Qual é o teu fim Mas Deus já sabe Qual é o seu fim Deus já sabe Se você for ver na Bíblia Sagrada O Isaías disse Ai Senhor Mas eu sou um cara impuro Todos eles deram desculpas Quando a palavra de Deus veio Todos eles O Moisés disse Eu sou gago O Gideão disse Eu sou o menor O Jeremias disse Eu sou uma criança O Isaías disse Eu sou impuro E você? O que você diz para Deus Quando escuta a pregação? O que você fala para Deus? O que você diz para Deus Quando você escuta uma palavra? Ah mas isso aí não Meu irmão Não sai do projeto Porque Deus Ele é um Deus de propósitos E eu vou dizer de novo querido Ele não aceita Até que tudo seja cumprido Lembra Isaías 46.10 Volta lá de novo Isaías 46.10 Irmão ele é capaz de jogar Trazer um peixe para engolir você Lembra do Jonas? Ele é capaz de fazer isso Eu anuncio o fim desde o princípio Então Moisés tinha que ser o que ele foi O Jeremias tinha que ser o que ele foi Ele já tinha sido profeta Se ele fosse querer ser cavaleiro Padeiro Copê Não era certo E anuncio o fim desde o princípio E desde a antiguidade As coisas que ainda não sucederam E que digo Meu é o conselho Meu é o conselho E será firme Eu não vou mudar E farei toda A vontade do Michael A vontade do José A vontade do Jeremias Não Deus Eu sou uma criança e escolhe outro Deus aceitou? Não Não Moisés É que Não Deus É que eu sou Gago Não interessa Se você é Gago Vou fazer o Arão O teu irmão como profeta Você vai falar com o Moisés O Moisés vai falar com o Arão O que é o que é o que é Fala para o povo Fala para o faraó O faraó Meu irmão está falando um negócio aqui Interessa Eu farei toda a minha vontade Toda a minha vontade Diga aleluia Então diga comigo Fomos pré-destinados De novo Fala pré-destinado Isso Você tem um destino Pré-pré Antes desse destino que você tem E a palavra de Deus vai vir até você E ela vai completar E tem gente que está sendo ativado por Deus Não interessa a idade que você tem Você está sendo ativado por Deus E tem mais agora Salmo 139 Versículo 16 Dá uma aleluia Estou quase acabando Já gostaram da palavra? E tem gente que não vem Mas a gente está lá Vai mandar mais uma mensagenzinha Vai mandar mais um whatsapp E aí como é que você está? Ah pastor Não estou muito legal É isso aí A gente está passando por um programa De reabilitação A gente está passando Um programa de recuperação Para a gente voltar um dia E nada mais disso vai precisar A profecia vai ser aniquilada Vai ser aniquilada as línguas Até a conhecimento e a ciência Aquilo que você entende hoje Por conhecimento de ciência De coisas Você não vai conhecer mais Se a gente não vai conseguir viver Com esse corpo diante de Deus Esse corpo aí que você está vivendo Você não consegue viver diante de Deus A Bíblia diz que o rosto de Jesus É como o sol No resplandecer do meio dia Você sabia que nós ficamos Anos e anos e anos e anos Luz longe do sol E já dá câncer de pele? Você imagina você aproximar um pouquinho O que vai acontecer? Faz assim ó Não vai ser com esse corpo Porque o rosto de Jesus É como o resplandecer do meio dia do sol Então esse negócio que você conhece por ciência A gravidade É a lei da gravidade A lei da É essas leis que a gente conhece Tudo isso não vai existir Você não vai existir Você pode escrever isso Que eu estou te falando Pastor Mike Meu Deus do céu Salmo 139,16 Diz assim então Os teus olhos Falando os olhos de Deus Viram o meu corpo ainda informe Ou seja Será só o imbri Aí outra coisa irmão Se não tiver que nascer Não vai nascer também Porque Deus não vai deixar nascer Se não tiver Propósito Se não tiver propósito Ora se tiver propósito Vai nascer de qualquer jeito Ah vai perder Não perde E aquele que era para ir Não vai ganhar também Não adianta irmão Não adianta Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe Não tinha osso Não tinha nariz Não tinha boca Não tinha nada Você vê que os olhos de Deus Já estavam em mim e em você Quando o nosso corpo Não tinha formação ainda Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe E no teu livro No teu livro Algumas pessoas dizem Que isso aqui é a Bíblia sagrada Eu acredito também Também tem a Bíblia Mas parece que tem um livro Do propósito de cada um de nós Individual Tipo um diário de Deus De cada um No teu livro Todas estas coisas foram escritas Ou seja Antes de Acontecer Porque ele diz assim As quais iam sendo dia a dia formadas Quando nem ainda uma delas havia Então eu e você Nós temos como se fosse um livro Um diário de Deus Que ele Já escreveu Já está escrito Já existe esse propósito E eu tenho que me encaixar com ele Porque ele não vai se satisfazer Até ele olhar para cada um de nós E dizer assim E viu Deus que era Bom Bom Esse é o propósito original E no próximo versículo Diz assim agora Quão Preciosos são para mim Ó Deus Os teus pensamentos Aqui está falando da Bíblia Por que que eles são tão preciosos Para mim e para você Quão grande É a soma Deles Então você veio para a igreja Recebeu um pensamento de Deus Daqui a pouco você vem em outro culto Recebeu outro pensamento E você vai falar comigo Somando Irmão E quando os pensamentos de Deus Vão somando na sua vida Você vai começando a se encaixar No propósito de Deus na sua vida Você vai começando a se encaixar Você tem que dizer para Deus Deus Quão Como é que ele diz ali Quão preciosos são para mim Ó Deus Os teus pensamentos Cada culto que eu venho Eu entendo que eu não preciso mais ficar doente E eu não posso mais aceitar essa doença Eu tenho que me levantar contra a força do diabo Eu preciso me santificar Eu preciso me ligar mais a Bíblia Eu preciso mostrar Com o batismo das águas Que eu me libertei do mundo Eu preciso dizimar e ofertar Para mostrar que o dinheiro Não está acima da tua palavra Eu preciso fazer isso Deus Cada pensamento Cada palavra Que o Senhor vai dando A soma delas Vai me encaixando No propósito original de Deus Diga aleluia Quem está conseguindo entender? Pastor isso até Até quando Deus vai insistir em mim E eu vou passar por esse programa E eu vou finalizar com Filipenses 1,6 Que eu sempre recito esse versículo Para todo mundo Que está incompleto Vamos finalizar pessoal? Finalizar a pregação Porque é mais um pensamento hoje É ou não é? Segunda-feira vai ser? Outro Na quarta-feira vai ser? E na sexta-feira? E daqui a pouco vai somando Todos os pensamentos de Deus E você vai se encaixando No propósito original Pastor e se eu não me encaixar? Você já sabe para onde você vai Né? Eu não vou falar para não assustar ninguém Mas você já sabe, né? Então assim ó Tendo por certo isto mesmo Que aquele que em vós O que diz aí? Começou a boa obra E nós já começamos Finalizados A gente já iniciou na terra Já um como profeta O outro como libertador O outro como isso O outro como aquilo E todos nós Com uma grande engrenagem Nós estamos ali Para se encaixar No único propósito De quem? De Deus Cara, que a gente viaja Na maionese a vida toda, né? Cada um faz o que dá na cabeça E casa com um E fala com o outro E faz negócio E vou abrir essa empresa E vou morar aqui E vou fazer lá Você acha que o Adão fazia isso, irmão? Não, o Adão estava sempre Em contato com o pai O pai que dizia Dá o nome Agora você vai dar o nome Dos animais Agora você vai fazer isso A única coisa que o Adão Desobedeceu Aconteceu o que aconteceu Aquela folia, né? E quantas vezes a gente desobedece, né? Meu Deus Esse programa tem que ser mais forte Então aquele que em vós Começou a boa obra Aperfeiçoará Até o dia Jesus Cristo Você quer a boa notícia Ou a má notícia agora? A boa Fala pra mim, irmão A boa A boa Que você vai ser aperfeiçoado E a má notícia Quem quer saber? Você tem um prazo É até Jesus voltar Pronto, tá falado A boa É que você vai ser aperfeiçoado Aquele que começou a boa obra Ele vai Aperfeiçoar Então a igreja Pastor Nada disso é bom Bom é o original lá Bom é o início Não tinha igreja Não tinha nada Não tinha líder O Adão tinha algum líder? Adão Você vai fazer aquela comunidade Pra mim lá, Adão Você vai assumir aquela igreja Lá no Mato Grosso do Sul Tinha líder? Não O bom é isso Mas por causa da queda Veio tudo que a gente está vivendo hoje Só que Deus vai aperfeiçoar a gente Ele vai aperfeiçoando Vai aperfeiçoando Só que Ele vai aperfeiçoar Até que dia mesmo? Até Jesus voltar Depois Acabou o teu tempo E essa é a má notícia Você não vai ser aperfeiçoado pra Sempre Então esse negócio de morrer Virou uma barata Aí foi esmagado Voltou num leão Aí você um dia tomou um tiro Na floresta Aí voltou numa galinha Aí a galinha Um dia mataram Fizeram uma galinhada Aí você voltou No teu tio Aí do teu tio Não foi uma boa pessoa Voltou Aí virou uma espaçonave Espaçonave Foi pro espaço Não, não Não, não Que pensamento esse Por isso que essas coisas De espiritismo É uma máquina de fazer louco Porque não é isso aí O propósito é esse Deus vai aperfeiçoar você Até o dia de Jesus Aperfeiçoou Conseguiu se encaixar No plano de Deus Sobe O resto Desce Então só vai estar lá em cima Quem se Encaixar com o propósito original Aplauda bem forte ao Senhor Bem forte ao Senhor Dá um aleluia aí Gostou da palavra ou não? Chega a dar um susto No nosso coração, né? Pode respirar agora, tá? Pode se colocar em pé Vamos orar agora Em nome de Jesus Ou você quer que eu mande você orar agora? Vamos orar Vamos orar O Jorge O Jorge que está aperfeiçoando vocês direto, né? Eu aqui estou no meu escritório E só escuto o Jorge falando assim Diga isso Diga aquilo Fique em pé agora Agora sente Agora bata a palma Agora fale Deus é bom Agora diga Jesus Eu te amo Você imagina Jorge Você está ajudando Você está ajudando o Deus Você está ajudando o Deus mesmo, irmão Você está pedindo até para a pessoa falar Jesus, eu te amo Você está demais, irmão Agora ministro de louvor É ou não é assim? Quem já conheceu o ministro de louvor? Fale isso Diga aquilo Diga aquele outro Olha para o seu irmão Fale assim para o seu irmão Hoje lá na cantina tem pastel Você vê Você vê que coisa Mas sabe O que eu quero dizer é o quê? É que hoje a gente está nessa reabilitação A gente está na reabilitação A gente está nesse processo Como o pastor Maio colocou aqui, né? Uma recuperação Para a gente voltar ao original Então quando você recebe a palavra De Deus Tem coisas que ainda mexem muito com você E você não entende Por que você não consegue entender E compreender o negócio? Porque você ainda diz Eu sou um gago Eu sou menor Eu sou uma criança Eu sou impuro Eu não tenho condição Mas você tem Toda semente pequenininha Se você pegar Uma semente, por exemplo, né? A semente de uma laranjeira Por exemplo Você vê o tamanho dela Ela é pequena, é ou não é? Mas lá dentro tem uma árvore Tem ou não tem uma árvore? Tem uma árvore lá dentro Você largou no chão Depois de uns dias Ela começa a crescer Daqui a pouco Pá, 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 pá Eita caramba Jesus usa a sermente de mostarda, não é? Ele fala mostarda Ele fala mostarda Porque a mostarda Entre as sementes É a menor de todas as sementes Mas depois quando nasce Quem já viu uma folha de mostarda? Você nunca viu uma folha de mostarda? Quem já viu uma folha de mostarda? Não, é um negócio Então perto daquela semente Você diz Não tem como Aquilo ali Sair daquilo Ali Comi que aquilo ali Foi gerar aquilo ali Fala comigo Potencial E você vê Tudo que Deus criou Até a semente de mostarda Ela já veio com um propósito definido Alguém olha pra ela E diz assim Não vai dar nada Mas daqui a pouco Vê aquela coisa E a pessoa Caramba Hoje ninguém dá nada pra você Mas daqui a pouco vão olhar E vão dizer Caramba Se prepare Você veio com um propósito Sobrenatural na sua vida Levante as mãos aos céus Obrigado Deus Por essa palavra Obrigado a Deus Por essa mensagem Que o Senhor nos concedeu Obrigado Deus Por mais uma palavra Por insistir conosco E Deus Nós prometemos Que nós vamos Nos esforçar Pra entrar no original Nós vamos nos esforçar Pra entrar Naquilo que o Senhor Tem para mim E pra esta pessoa Especificamente Mas dentro do seu propósito Oh 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 Deus Hoje nós estamos aqui E precisamos Porque foi o Senhor Que instituiu A igreja Foi o Senhor Que instituiu Pra voltar A ser bom Pra voltar Um dia A ser Aquilo que aconteceu Com Jesus Aqui na terra Um contato direto Uma ligação direta E pra sempre Como Jesus orou Eu recebo Quem recebe a oração De Jesus Levanta a mão De eu recebo Isso Ele disse Assim como eu E o Senhor Nós somos um Eles também Serão um só Comigo E com o Senhor Oh E todo mundo Vai começar a enxergar Que Deus Foi Ele Que nos enviou Aqui nessa terra Jesus Jesus tinha o propósito Dele Jeremias o dele Moisés o dele Deus não faz Acepção de pessoas Isaías tinha o dele Gideão tinha o dele E Deus tem o propósito Específico Pra você Você já nasceu Finalizado Pra algo Nada é Nada é Criado Pra depois Descobrir O que vai ser Já é criado Com a finalidade Já é criado Designado Por um fim E fale isso Pra Deus Agora Deus Eu quero me encaixar Nesse fim Eu quero me encaixar Nesse propósito O Senhor me conhece Antes do meu pai Da minha mãe Fale isso pra ele Deus o Senhor me conhece Quando meu corpo Não tinha forma Eu não tinha forma Eu era informe Mas o Senhor Já olhava pra mim O Senhor já me enxergava E o Senhor já tinha Algo especial E fale pra Deus Agora Aperfeiçoa Até o dia De Jesus Cristo Aperfeiçoa O que o Senhor começou O que o Senhor começou Antes do meu pai Da minha mãe Aperfeiçoa Até o dia De Jesus Cristo Aperfeiçoa Jesus Até a minha partida Ou até a volta Do Mestre Jesus me aperfeiçoa Aperfeiçoa Aperfeiçoa-me Senhor Aperfeiçoa-me Através da Tua Palavra Através da unção Do Teu Espírito Aperfeiçoa Essa mulher Aperfeiçoa Esse homem Esse jovem Essa mulher Aperfeiçoa Jesus Esse povo Aperfeiçoa Cada um deles E eu te peço Que o Senhor Me use Como instrumento Um instrumento De toque celestial Um instrumento Divino Aqui neste lugar Meu irmão Meu irmão Canta em céu Pela fé Pelo poder de Deus Pela unção Que te capacita Oh, aleluia Levante as mãos Aos céus Cante o refrão Dessa canção Louve, louve, louve A majestade Celestial O criador O criador O criador dos céus O criador dos céus e da terra O divino O poderoso O tremendo Deus É o mais belo Milhares 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 E milhares Meu amado Meu amado É O mais belo Entre milhares 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 E milhares Aleluia Escute Meu orgulho Me tirou Do jardim Essa foi a queda De Adão e Eva Tua humildade Colocou O jardim Foi a entrega De Jesus Lá na cruz do calvário Se eu vender Tudo Em troca desse amor Em troca do amor Eu falharia Eu falharia Mais uma vez essa parte Aleluia Me orgulhou O meu orgulho Me tirou Do jardim Me tirou do propósito original Tua humildade Colocou O jardim Nos traz de novo O propósito Se eu vender Tudo que tem Tudo que tem Em troca Do amor Eu falharia Eu falharia Sim Por quando Quando vier aquele que é perfeito Tudo vai acabar Tudo vai acabar Tudo, tudo, tudo Pois o amor Não se compra Não se compra Nem se merece Nem se merece O amor O amor Aleluia Se ganha De graça O recebe Eu quero Eu quero Eu quero Conhecer Jesus Ele é o meu propósito Ele é o propósito original Eu quero Eu quero Conhecer Jesus Jesus Eu quero Conhecer Jesus Cante Jesus Solte a sua voz Eu quero Conhecer Jesus Eu quero Conhecer Jesus Jesus Levante as mãos Declare Meu amado Teu amado É O mais belo O mais belo Milhares 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 E milhares Teu amado É O mais belo É Milhares 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 Aleluia Teu amado É O mais belo Te amo 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 Eu te amo Aleluia O mais belo Milhares 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 Eu quero Eu quero Conhecer Jesus Lindo, hein? Eu quero conhecer Eu quero Conhecer Jesus Jesus Mais uma vez Eu quero Conhecer Eu quero Conhecer Jesus Jesus Eu quero Conhecer Jesus Eu quero Conhecer Jesus Levante as mãos Meu amado É O mais belo Entre Milhares 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 E milhares Meu amado Meu amado É O mais belo É Milhares 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 Abre o lar do peito Abre o lar do peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus Te quer salvar Meu Brasil Meu Brasil Abre o lar do peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus Te quer salvar Meu Brasil De Sou Ideaxe